Ele é um show de alegria, é felicidade, amigo do peito, é solidariedade. Tem a palavra amiga, tá na sua rua, na esquina, na praça, no bairro, em toda a cidade. Tô chegando. A transformação, bom Heleno Motai, ai, 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 amor, a missa de alegria e a simpatia, show do Heleno Motai. Comunicando, Cristiano Santos. Alô, amigos, alô, família. Sejam todos bem-vindos a mais um show do Heleno Motai, nesta terça-feira, terça-feira de muito calor no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, como está quente a cidade do Rio de Janeiro. É verão, realmente, é verão, verão tá aí rachando, bombando. O que a gente vai reclamar? De nada, né? É tentar arrumar uma sombra, beber água, né, entrar num lugar que tem ar-condicionado. Entra numa lojinha, finge que tá vendo alguma coisa, não tá? Ô, não mete essa não, todo mundo faz isso, tá? Você não tá nem interessado em comprar, mas tem ar-condicionado, tá bombando, tá fresquinho, vai lá e fica um pouquinho mais por lá, né? Nosso amigo Heleno Motai não pôde vir hoje, teve um problema pessoal, né, pra resolver. Mas se Deus quiser, logo, amanhã já estará de volta, né, amanhã o Heleno já tá de volta aí. Tá tudo bem com o Heleno, viu, gente? Saúde, tudo tranquilo. A gente tem problemas que acontecem e que, às vezes, a gente precisa faltar o trabalho. E por que você fica sabendo? Porque a gente tá no rádio, né? Tem gente que falta pra caramba e eu não fico sabendo. Ela não, por quê? É que eu vou saber. Gente que não aparece na empresa, vai de vez em quando e a gente não fica sabendo. Mas a gente que trabalha no rádio, você acaba sabendo porque a gente não vem fazer o programa, né? Então, hoje, mais uma vez, você tá aqui na companhia do amigo e irmão Cristiano Santos. E que prazer estar com você nessa tarde abençoada, nessa tarde maravilhosa. Que essa tarde seja realmente muito, muito agradável pra todos nós, apesar do calor aqui na cidade do Rio de Janeiro. Neste 28 de fevereiro de 2021. Neste 28 de fevereiro de 2021.